Há um tempo certo pra todas as cores Debaixo dos céus Há um tempo de ganhar e de sorrir De se juntar, tempo de abraçar Se existe aquele tempo de bonás Em que tudo dá certo Para o ego humano é bom Vencer na vida, prosperar e ter sucesso Mas nem tudo são flores, é bicho de amar E quando chegar quero observar como está tua fé Quando as portas se fecham e os amigos vão embora Quando a dor aperta e como criança a alma chora Mas eu provo quem não Filho, tente entender Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito Porque os meus planos são maiores que os teus Abra os ouvidos, escuta agora a voz do teu Deus Tá doendo, eu sei É melhor te provar, te ferir do que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar, tá difícil Eu sei, é na tua fraqueta que o meu poder se revela Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera Que os dias a tua alegria já estão por vir O que eu vou agir Eu vou agir Eu vou agir Mas nem tudo são flores, existe o de amar Quando chegar Quero observar como está tua fé Quando as portas se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta e como criança a alma chora Mas eu provo quem não Filho, tente entender Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito Porque os meus planos são melhores que os teus Abre os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus Tá doendo, eu sei É melhor te provar, te ferir do que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar, tá difícil Isso eu sei É na sua fraqueta que o meu poder se revela Não se apresse, não se precipite, mas nem me espera Que os dias a tua alegria já estão por vir Tá doendo, eu sei É melhor te provar, te ferir do que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar, tá difícil Eu sei É na sua fraqueza que o meu poder se revela Não se apresse, não se precipite, mas nem me espera Que os dias a tua alegria já estão por vir Porque eu vou agir Eu vou agir, eu vou agir Eu creio, Deus vai agir Eu vou agir, eu vou agir Porque eu vou agir Eu vou agir